A última reunião dos vereadores em plenário do mês de março, no dia 26, passou da meia-noite. Os motivos principais para a sessão ter sido mais longa do que o normal foram duas discussões bastante acaloradas. Vamos conferir? A primeira delas aconteceu logo no início da sessão, durante uma suspensão dos trabalhos. O Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres encaminhou à Câmara uma nota de solidariedade à vereadora Rosiello, referente a um embate com o vereador Paulo Renato, ocorrido na sessão do dia 12 de março. A nota foi lida na íntegra e a secretária do Conselho das Mulheres, Beatriz Stamato, foi convidada a explicá-la na tribuna. Neste momento, mulheres que estavam no auditório da Câmara levantaram cartazes com dizeres de protesto da causa feminina, inclusive fazendo alusão ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Já na ordem do dia, o segundo debate de destaque da noite. Pela terceira vez em plenário, após receber pedidos de vista e adiamento, o PL 4 de 2018 foi finalmente votado. Ele declara de utilidade pública no município o canal comunitário da cidade de Botucatu. O projeto, que se envolveu em certa polêmica nas últimas semanas, foi aprovado, mas teve votos contrários dos vereadores Abelardo, Carlos Trigo e Rosiello. As outras matérias que estavam na pauta da sessão ordinária e extraordinária foram aprovadas por unanimidade. Foram elas. O projeto de lei complementar de iniciativa da mesa diretora visa alterar o quadro de pessoal do Legislativo. Já a vereadora Jamila foi autora de um projeto de denominação de um centro de educação infantil. Na sessão extraordinária, três projetos vindos do Executivo. Eles tratavam da instituição de serviço de guincho, guarda e depósito de veículos na cidade, da autorização para celebrar convênio com o Estado a fim de receber recursos para recapiamento asfáltico no Jardim Montemor e da transferência do nome de uma creche para um centro de educação infantil. Ainda passaram pela tribuna no grande expediente os vereadores Carlos Trigo, Kula, Carreira, Isaías Colino, Jamila, Zé Fernandes e Sargento Laudo. Para terminar alguns números, foram aprovados dois requerimentos de pesar, uma moção de congratulações e 40 requerimentos. A gente fica por aqui. Boa Páscoa e até o próximo sessão em minutos.